Oi gente, eu estou aqui na Arte Tempo Decorações para mostrar para vocês aqui as promoções da loja, tá? Já deixa aquele seu like, também se inscreve no canal se não for inscrito e ativa também o sino de notificação e vem comigo! Muitos portas bolos de todas as cores também, essa loja é maravilhosa para você que faz decoração. Também pratos em decoração R$ 3,99, pratos simples, porém bonitos, também diferenciados, coloridos, com tarjas vermelhas, verdes, pretos, azuis. Por aqui, olha isso, R$ 16,90, travessas em formato de folhas, folhas menores também, por R$ 9,90, essa outra custando R$ 24,90, R$ 19,90, esse porta doces, material cerâmica, R$ 17,00 também, esse aqui já é um pouco menor. menor, e tinha um de várias cores, rosas mais claros, mais escuros, pratos de coração, custando R$ 20,90, mais pratos de coração também, branco, vermelho, porta-bolo aqui, cor azul, muito bonito, por R$ 17,00. Esse outro aqui, custando R$ 18,00, cores vibrantes, né, esse vermelho aqui tá lindo, R$ 34,40. Mais porta-bolos também, custando R$ 22,30. R$ 17,00, porque ele é um pouco menor, também é aquele outro em rosinha, olha que lindo, gente, R$ 24,90, esse melancia aqui, muito bonita. Pra quem gosta de decorar a mesa, R$ 11,90, a cabeça do Mickey, toda preta. Olha aí, gente, xícara do Mickey, R$ 9,90, mais aqui, petisqueira, em formatinho de folhas. R$ 6,90, em dourada também, verde, R$ 6,90, em formato de cactus, essas travessas, muito bonitas. Olha aí, a mesinha, o modelo pra você se inspirar, pra decorar sua festa. A mão do Mickey, R$ 8,00 a luvinha, na cor preta. R$ 11,90, a cabeça do Mickey, menor, R$ 9,90. Aqui, gente, R$ 16,90, esse outro enfeite do unicórnio, pra decoração de festa, fica lindo. R$ 19,90, esse vaso em cerâmica, e ele é bem grande, nessa cor aqui, verde clarinho. R$ 12,80, essa travessa, toda branquinha, tamanho médio. R$ 12,70, rocamboleiras, de todos os tamanhos, R$ 7,90, essa outra é verde, azul, branca, amarela. Amarela bem clarinha, bem bonita. Olha aí, mais travessas e formatinhos de folhas, de todos os tamanhos, R$ 9,90. Bem pequena, média R$ 16,90, tinha de vários tamanhos também. R$ 20,90, pratinho de coração, todo rosa. Vários tamanhos de pratos de coração, esse aqui são os menores, por R$ 9,90. Rosinha bem clarinho, vermelho, verdinho claro. Mais travessinhas pequenas, em formato de cactos, R$ 6,90. R$ 16,90, em formatinho de abacaxi. Olha que lindo esse abacaxi, R$ 29,90. Muito bonito mesmo. Vazinho amarelo tá lindo, ó. R$ 10,00, gente, esses pratos. Qualquer um deles aqui, amarelo, vermelho, branco, R$ 18,20. Esse, é esse outro porta-bolo, tamanho médio. Você também pode encontrar nas cores brancas, rosa. Esse rosinha aqui, custando R$ 13,70. Esse branquinho também tá lindo, R$ 22,30. Ele é bem alto. Esse rosa também, esse porta-doces. Olha que linda essa decoração. Esse sapatinho, gente, tá lindo. Todo rosinha. R$ 9,90. Pra quem vai fazer 15 anos também, pôr na mesa, fica lindo. R$ 7,90. Rocambuleira. Prato de doces. R$ 19,90. Variando os preços, por causa dos modelos e também pelos tamanhos. Ratinhas com maiôs. R$ 29,90. Esse outro porta-bolo. Enorme, bem grande. R$ 19,90. Esse outro, todo azul, clarinho. R$ 20,90. Essa travessa em formato de nuvem. R$ 79,90. Essa outra bandeja toda espelhada com pedrarias. R$ 13,80. R$ 13,80. Mais aqui, vasos de cerâmica, todo branco. Olha que lindo esse polvo. R$ 29,90. Esse aqui é um rabo da sereia. A metade, né? Olha aí, o cavalo marinho também. R$ 7,90. Rocambuleira. R$ 25,90. Super-heróis. Batman. Batman. Capitão América. Superman. Homem-Aranha. Olha aqui tudo, gente. Vasos ali. Vaso do Homem-Aranha. R$ 16,90. Esses daqui estão lindos, gente. R$ 36,00. A ilusão de uma bola de futebol. Essa loja é bem grande. Vendem vários itens de decoração também. Para você que monta, para você que aluga. R$ 19,90. Esse par de sapatinhos. Todo branco e preto. Galochinhas também. Mais porta-bolo. R$ 22,90. Todo verdinho. R$ 20,80. Essa travessa aqui. O lacinho da Minnie. R$ 14,90. Em formato da cabeça do Mickey. R$ 24,90. Essa travessa em formato de osso. Nas cores vermelhas e branca também. R$ 18,90. Em formato de uma patinha de cachorro. Que lindo, gente. Isso aqui custando R$ 12,90. Alguns pratos em promoção. R$ 3,99. R$ 22,80. Mais pratos de doce. Portas de doce. Esse aqui é lindo, gente. Olha que coisa linda. vermelho. Cheio de detalhes. R$ 30,90. Todo cheio de bolinha. Branca. Muito bonito. Preto também, gente. Não deixa a desejar. Está muito bonito essa cor. R$ 30,90. Olha aí. Nas cores verde clarinho. R$ 18,20. Relógio da Bela. R$ 42,20. Olha o coelhinho também. Muito bonito. R$ 19,90. Esse sapatinho. Todo no tema. Olha o relojinho também. Esse bule, gente. É muito bonito. Custando R$ 42,90. Fazendo a composição de uma mesa de decoração. R$ 39,90. Porta doce ou porta-bolo também. R$ 22,85. Decorado. R$ 9,90. A mesma decoração para combinar com os portas-bolo. R$ 9,00. Essa decoração de anjinhos. Azul, branco. Cabecinha de unicórnio. R$ 16,90. R$ 23,00. Esse aqui. Todo em rosinha. Também tinha branco. R$ 32,90. O polvo. Mais cabeça de Mickey. R$ 13,90. Nas cores amarelo. Azul. É preta. R$ 16,90. Love. Vermelha também é a cabeça do Mickey. Ali embaixo, vários lacinhos de Mickey. Da Minnie. Custando R$ 5,90. R$ 25,80. Esse pote. Também estava na promoção. Com 20% de desconto. Mais vasinhos brancos. R$ 10,00 cada. Cacatuas também. Custando R$ 16,80. Nas cores. Azul. Dourado. Branco. R$ 14,90. Coroas. Vermelha. Preta. Amarela. Nessas cores. Também essas são as menores. R$ 6,90. R$ 19,90. Essa travessinha aqui. Com pé. Pratinhos de coração. Tamanho grande. R$ 19,90. Sempre me perguntam se tem prato de coração. Aí na Arte Tempo tem. R$ 9,00. Mais travessas funda. Tamanho médio. As ratinhas de maior. R$ 9,90. Tem mais potes. Por R$ 7,00. R$ 19,90. Mais bandejinha aqui com pé. Com passarinhos. Petiqueira. R$ 19,90. Nessa cor azul. Também branca. Rosa. R$ 26,90. Essa outra amarela. R$ 22,90. Vasos de cerâmica. Amarelo claro. Mais escuro. R$ 13,60. Essa bandeja aqui. Essa travessa funda. Nessas cores. R$ 21,70. Mais vasos de cerâmica. Vermelho. Amarelo. Preto. Cinza. Custando R$ 18,90. Esse cinza. Muito bonito. Bem diferente. Outro modelo de vaso de cerâmica. R$ 16,90. Ele também é um vaso grande. Esse amarelo clarinho. Está muito bonito. Aqui as cores neon. R$ 19,90. Vasos também. Olha esse amarelo. Bem cheguei. E é uma variedade muito grande, gente. De tamanhos. De cores. De preço também. R$ 12,50. Esmaltado. Neon. Vários e vários vasos diferentes. R$ 12,60. Esse amarelo. Bem clarinho. Esse aqui já são outros tipos de vasos. R$ 7,50. Bem pequeno. Vasos romanos. Vasos gregos. Esse aqui são menores. R$ 3,50. Esse aqui fica legal quando você põe para compor a mesa posta para enfeitar. Fica lindo. Rosinha. Bem clarinho. Tem cinza. Olha aí as galinhas. Lilás roxa. R$ 24,90. Por aqui tem mais vasinhos com expressão de carinhas felizes, alegres. R$ 10,00 cada. R$ 4,20 passarinhos. Para você pôr em mesa posta também ficar lindo. Mesinha de café da manhã. R$ 6,00. R$ 12,50. Esse tipo de vaso. Olha que lindo. Que diferente. Nas cores preta. Dourada. Amarela. Por aqui, gente. As galochinhas. R$ 9,00. Essa aqui toda pretinha. Está se usando muito essas galochinhas. Mesas de decoração de festa. As cores azul. Azul claro. Vermelho. Branca. Azul. Verde. Verde. Mais escuro. Olha esse sapatinho aqui, gente. R$ 9,90. Olha que lindas. Essa palavra love. Mais vasos. Quando você vir a Porto Ferreira, passa nessa loja. Arte e tempo. Antes de você sair comprando. Que é bom pesquisar. Gente, gostou? Já vai deixando o like. Se inscrevendo no canal. Se não for inscrito. E ativa também o sino de notificação. Para você não perder os vídeos aqui do canal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.